Hoje, no Momento Bahia. Nesta quinta até o dia 24, o Governo do Estado oferece descontos e parcelamentos de juros e multas para baianos que possuem débitos de ICMS. Mais de 6 mil processos fazem parte do mutirão promovido pelo Tribunal de Justiça da Bahia em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria da Fazenda e outros órgãos. A redução varia de acordo com o número de parcelas para pagamento e pode chegar a 70%. Os serviços do saque ainda mais perto dos baianos. Esta semana, a Rota do Saque Imóvel passa por Fazenda Coutos, Estela Mares, em Salvador e Dias Dávila, na região metropolitana. Confira os serviços oferecidos e o cronograma de atendimentos no www.saque.ba.gov.br. A cantora Larissa Luz é atração do projeto Domingo no TCA de novembro. A artista apresenta o show de lançamento do segundo disco solo, território conquistado, indicado ao Grêmio Latino, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os ingressos custam apenas R$ 1,00 a inteira e R$ 0,50 a meia entrada. As bilheterias abrem às 9 horas da manhã e o show começa às 11 horas. Eu fico por aqui. Confira estas e outras notícias no nosso site. Eu fico por aqui.